Olá meus rafitas, e aí tudo certinho com vocês? Espero muito que sim, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é muito especial gente, muito especial mesmo tá? Vocês vão entender o decorrer do vídeo não pula nenhuma parte, assiste o vídeo completo tá bom? Sempre estou dando algumas dicas, algumas sugestões algumas coisas que dão certo pra mim tá bom? E esse vídeo ele foi assim, mais uma prova de que a persistência e aí o trabalho né gente, a prática, como a prática, como a gente praticando a gente consegue sim conseguir qualquer objetivo tá bom? E eu vou mostrar pra vocês hoje, é um bolinho do tema carnaval tá bom? Só que o modelinho que eu vou usar que é o babado, um babadinho, você pode usar em qualquer tema mudando as cores com certeza e ele é muito lindo, lindo, lindo e eu tinha uma coisa assim na minha cabeça sabe? Eu achava que era o pior dos piores bolos pra fazer, tá? Lá no começo eu até rejeitei, eu não cheguei a rejeitar mas assim, eu cheguei a pedir a cliente pra mudar o modelo, porque inventei uma coisinha, sabe? Porque eu não tava segura de fazer esse bolo ainda, né? E quando a cliente me pediu esse bolo que eu vi o modelinho, eu disse, eita, eu vou pedir de novo pra ela mudar o bico e não, gente, eu disse, dessa vez eu vou tentar, dessa vez eu vou tentar e passei o tempo todinho querendo fazer, praticar aqui em casa, só que o tempo não dá vai, eu tenho um bolinho de isopor aqui em casa, eu fico sempre usando meus bicos, tudinho e tal e com esse bico não deu pra usar de jeito nenhum, né? Não deu pra praticar de jeito nenhum então, gente, foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de trabalho a primeira vez que eu consegui é... claro, né? Se foi a primeira vez que eu usei, é claro que essa é a primeira vez que eu ia conseguir, né? mas, gente, eu tô muito, 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 muito feliz e fiquei mais feliz ainda com a cara da cliente quando ela pegou o bolo, gente, e ela nossa, Rafa, que perfeição ficou lindo do jeito que eu imaginei e isso não tem preço, né, gente? Não tem preço mesmo então, gente, mas vamos lá, vamos lá acho que eu vou, vamos lá que eu vou falar tudo pra vocês as cores que eu usei foi o rosa neon, tá? é da Mixi, o turquesa que é esse aí que vocês estão vendo agora o amarelo damasco e o azul anis certo? é... então, esse chantininho já tava na geladeira e tinha, até o amarelo já tava já, já tinha algum um pouquinho na geladeira, né? aí eu sempre uso, gente, eu sempre guardo e uso, quando um dia ou dois dias eu uso ainda, tá? algumas pessoas me perguntam se não perde o ponto não, eu pego, né, o que tá lá o amarelo, no caso, e coloco mais um pouco, né de chantininho, que tá durinho e acrescento a... o corante de boa, gente não fica ruim de jeito nenhum e nem perde o ponto tá aí meu bolinho é um bolinho de 15x10 de altura massa de chocolate com recheio do brigadeiro vocês me pedem muito os recheios pra trazer os recheios aqui pra vocês e eu vou trazer, gente agora eu só tô, assim, esperando um tempo porque eu tenho que gravar bem certinho pra vocês entenderem tá bom? então, peguei aí, gente, o chantininho o rosa e saí blindando o meu bolo todinho blindando não, gente fazendo a pré-camada no bolo todinho tá? porque, assim, eu... pra trabalhar com esse bico pelos vídeos que eu assisti tá? porque eu pesquisei bastante também no YouTube apesar de não ter tantos vídeos explicando mas eu achei alguns, tá? e eu vi que ele tinha uma necessidade de ficar todo retinho não só esse bolo, tá, gente? qualquer bolo que tenha um trabalho de bico você tem que deixar ele retinho pra que quando vocês forem colocar o trabalho de bico de vocês o trabalho de bico ficar certinho, retinho, tá, gente? pra não ficar um lado mais baixo outro mais alto então é bom vocês dar uma... fazer uma pré-camadinha deixar tudo certinho um lado que estiver mais alto você coloca um pouco mais de chantininho tá bom? e é importante também fazer essa pré-camada porque vai trabalhar com bico, gente e tem que ter essa pré-camadazinha beleza? peguei aí minha espátula maior e tentei aí acertar a parte de cima o mais retinho que eu consegui porque na parte de cima não vai nenhum trabalho de bico nesse modelo que eu vou fazer certo? ele vai ficar retinho assim mesmo e sair alisando todinho, beleza? o bico que eu vou usar é o 104 da Wilton tá bom? 104 da Wilton ele é um bico de pétala pequena e beleza, gente comecei aí com o meu azul tá? a parte mais gordinha você coloca é... pra o bolo e a mais fininha ela fica aí na parte de fora, né? o chantininho ele precisa estar bem macio, gente bem macio mesmo tá? eu tentei aí colocar esse chantininho umas duas vezes porém ele poroso não dá certo então eu tenho que deixar ele bem molinho mesmo, tá? não também tão mole pra quando você fizer esse babadinho ele desmanchar beleza? mas vocês entendem, né? então, gente é só esse movimento, tá? é só o movimento de sobe e desce sobe e desce sobe e desce e eu tentei o máximo deixar a mesma alturinha de um pra o outro eu tentei, né, gente? se bem que é assim a primeira vez eu não consegui direito mas vocês estão vendo aí mais ou menos como é, né? ó, sobe e desce sobe e desce outra dica é você ficar com a mão parada porque eu não tava com esse controle total e toda vez que a minha mão andava mais que a bailarina o trabalho ele fica um pouco diferente então, veja só essa partezinha aí que eu fiz quem andou só foi a bailarina tá bom? então, é super importante que só a bailarina ela gire e sua mão fique ali no mesmo cantinho tá? pra que o trabalho fique bem certinho certo? aí eu fiz duas carreirinhas de azul duas carreirinhas de amarelo de rosa no caso primeiro depois o amarelo e depois o turquesa beleza, gente? ó vocês percebem aí que eu fiz uma pressão a mais e ali eu dei uma levantadinha então tem que ser a mesma pressão tá, gente? vocês tem que deixar continuar com a mesma pressão vocês vão parar sim, gente porque ninguém eu acho assim que só tem que ter um controle total mesmo é que consegue fazer a tirinha, né? a camada todinha sem apertar deixar de apertar o saco de confeitar, gente eu mesmo não consegui então esse esse bolo ele sim vai ter emenda deu pra disfarçar aí bastante as emendas nem dá pra perceber onde termina onde começa tá e onde eu começava e terminava é a parte que eu vou deixar pra trás então vocês vão ver que sim vai ter uma emenda maior dá pra ver mas você coloca ou atrás ou mais do lado assim do bolo que não dê pra ver nas fotos ou algo desse tipo né? aí eu fui fazendo aí agora gente duas carreirinhas de rosa e outra coisa gente eu sempre estou limpando o bico tá bom? deixei aí um guardanapo papel toalha melhor dizendo e sempre tava limpando o bico pra tirar o excesso e tudo mais tá? tem outros bicos tá gente mas pra esse bolo aí eu achei que esse daí combinou muito tá? mas tem o 103 tem o maior que eu creio que pra um bolo maior né? como esse bolo ele era pequeno então tinha que ser esse menorzinho certo? é muito importante também gente que vocês quiserem fazer um trabalho perfeito vocês terem a coordenação a noção de espaço então isso aí é tudo é tudo praticando você vai praticando praticando eu creio que no próximo fica bem melhor do que esse e assim vai né? pronto estou usando aí a cor amarela tá bom? aí já já estou finalizando o bolo amei gente o resultado desse bolo gente estão gostando desse vídeo tá? se vocês estão achando que tá sendo útil pra vocês clica em gostei vocês estão esquecendo do meu gostei gente por favor não esquece ajuda bastante a Rafita aqui tá bom? então só quem é Rafita de coração já clica aí em gostei certo? se não for inscrito gente se inscreve no canal estamos já chegando a 100 mil inscritos 100 mil Rafitas não estou acreditando será que até o dia 1 de março eu consigo será gente dia 1 de março é meu aniversário então vamos dar o presente a Rafita gente quem não me segue no instagram também vai lá me seguir tá? vou deixar o link aí na descrição do vídeo tá? gente eu fiz esse bolo tá? eu fiz um curso online eu estou fazendo online ele é maravilhoso gente ele ensina várias técnicas maravilhosas então eu super indico pra vocês eu vou deixar aí na descrição do vídeo o preço dele é bem acessível então é muito importante que vocês façam também se vocês estão começando agora tá? então vou deixar aí pra vocês dar uma conferida aí na descrição do vídeo o link certinho pra vocês vamos curso de chantininho vocês dão uma olhadinha no qual vocês encaixam melhor e vocês façam gente é muito importante tá bom? gente agora vou finalizar aí tá bom? é as três as três cores né? são oito camadinhas e agora eu estou colocando o topo do bolo aí maravilhoso gente também quem não participa do grupo no face vai lá participar é Rafa Doce com Amor beleza? lá vocês podem trocar ideias podem mandar os seus trabalhos algumas dúvidas então fiquem a vontade certo? ó gente eu coloquei essas eu não sei se é serpentina que diz esses caracolzinhos esse negócio aí meio enroladinho eu fiz com papel cartão aqui em casa mesmo cortei a tirinha e enrolei no canuto depois eu imprensava ele bastante e ficou de boa tenho esses colorete aí que é tipo uns confetezinho eu queria ele colorido mas aqui na minha cidade eu não encontrei então eu mandei pra cliente e ela achou que esse daí essa corzinha ficaria legal também tá bom? então gente olha que maravilhoso joguei assim alguns também no bolo joguei na partezinha de baixo e amei o resultado final gente olha os babadinhos gente vê se não ficou a coisa mais linda desse mundo prometo que no próximo vai ficar bem melhor tá gente? ó tudo certinho maravilhindo espero muito que vocês tenham gostado do vídeo gente foi feito com muito carinho muito amor eu confesso pra vocês que eu não ia gravar esse vídeo pra vocês por ser o primeiro eu gosto de passar assim uma segurança pra vocês mas também gente eu disse eu vou gravar porque eu preciso mostrar pra elas que tudo é possível então eu tava com medo de fazer esse bolo e o resultado foi esse aí espero que vocês tenham gostado tá bom? um beijão fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.